O que mais podemos fazer? O que mais podemos fazer? Vai estar aqui daqui a pouquinho, vai falar com a imprensa e vai marcar os pés aí na calçada da fama do Corinthians, aliás, a calçada que já existe desde 2010, né? Ela veio para celebrar o centenário corintiano e olha que maravilha, sobre o Viola, as três principais conquistas desse centroavante irreverente, matador, essa aí é a da Copa do Brasil. O Viola jogou muito, na tela agora do Campeonato Paulista de 1995, que demais que foi essa conquista, hein? Contra o rival. E agora aí a taça de 1988, aliás, Violinha com 19 anos fez o gol do título, o gol da consagração contra o Guarani lá em Campinas, hein? Então, é isso, as taças estão aqui, já tem o pôster do Viola, daqui a pouquinho calçada da fama e a gente mostra tudo aqui na central do Timão. Vai, Corinthians! Uma honra estar aqui com vocês nessa noite. E o Departamento Cultural do Esporte de Coríntios Paulista, através da diretoria, Augusto Melo, os nossos diretores, tem a honra de, em primeiro lugar, imortalizar a história do Corinthians. Os nossos heróis, os nossos heróis, os nossos grandes ídolos, que nos domingos de sol fizeram a alegria do povo, fizeram o povo sofrido ser feliz, estão aqui imortalizados na calçada da fama. E hoje é um dia muito especial, porque essa pessoa, esse ser humano, essa cria do terrão, está aqui conosco essa noite. Vai ser uma noite muito especial. Vai ser uma noite onde todos estão convidados a participar desse evento sagrado. Então, em primeiro lugar, eu queria passar a palavra para a Suzy, nossa diretora social. Declama, Suzy! Boa noite a todos. Boa noite. Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola. É um ex-fotibolista brasileiro que atuava como centroavante, formado nas categorias de base do Corinthians. É o décimo sexto artilheiro da história do povo, com 105 gols, em 283 jovens. Nasceu em 1º de janeiro de 1969, aqui mesmo em São Paulo. Viola apareceu para o Brasil, jogando pelo Corinthians, na final do campeonato paulista de 1988. Era segundo tempo da prorrogação, e o garoto franzino, que substituía o então centroavante Edmar, que defendia a seleção brasileira, desviou de carrinho. O chute dado por Wilson Mano, que deu o título de campeão paulista ao Corinthians. Tamanha era sua confiança nessa partida, que Viola entrou em campo, vestindo duas camisas. E ao marcar o gol, jogou uma para a torcida em comemoração. A parte do mundo, o melhor campeão do mundo! É um caldo ainda, hein? O Augusto Belo vai jogar com você no veterano. Boa noite em tudo isso, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento, pela vida de todos que compareceram aqui. E eu só posso falar em gratidão, em agradecer, não só essa homenagem, mas agradecer a todos os corintianos, ao Esporte Clube do Corinthians Paulista, que um dia, lá em 1982, abriu as portas para que eu pudesse fazer um teste com mais de 600, 800 crianças sonhadoras ali atrás, nesse terrão. E ali eu consegui, no meio de tantos, passar de fase para fazer outros testes, até se concretizar a minha assinatura na carteirinha do amador do Futebol Clube do Corinthians Paulista. E lá atrás, eu aprendi muito nos terrões, portanto eu tenho vários companheiros aqui que também saíram de lá. E era muito duro, principalmente para um garoto que nasceu numa favela, que não tinha condições nem de comer, quanto menos de pagar uma condução. Eu pegava quatro ônibus para chegar até aqui, o Corinthians, passando por baixo da roleta, descendo pela porta de trás. Muitas das vezes, sem tomar café, porque eu não tinha muito recurso, eu chegava aqui no Corinthians já pronto para poder treinar. Às vezes, quando eu tinha treino na parte da tarde, eu sentava nessa praça aqui, porque o Esporte Clube do Corinthians Paulista, na época, ele só dava o bandejão para quem era moradores de fora, que morava na concentração. E como eu tinha residência aqui em São Paulo, eu não podia comer o tal do bandejão. E eu ficava até as 15 horas com fome, bebendo água para poder treinar. Mas nada disso acabou com o meu sonho. Era só mais um obstáculo de outros que vieram também. E eu fui pulando um a um. E o momento agora é de agradecer não só aos companheiros lá do Terrão, mas sim o Esporte Clube do Corinthians Paulista, que eu aprendi, eu nasci aqui dentro, como eu já disse. Então eu aprendi muitas coisas aqui. Aprendi a lidar com o torcedor, aprendi a amar o clube. Eu nunca fui craque, nunca fui craque. Mas eu sempre tive muita disposição, muita garra, muita força de vontade. Não tinha bola perdida. E o que eu mais gostava de fazer era brigar pelo meu time. E muitas das vezes, quando eu estava no profissional, acabava brigando com o árbitro, brigando com outros jogadores, para poder defender o Esporte Clube do Corinthians Paulista. E muitas das vezes, eu era prejudicado, porque eu era expulso, prejudicava a equipe, às vezes. E quero aproveitar essa oportunidade, porque eu tive dois mestres, que me ensinaram muito e sempre me deram conselhos. Um é o Basílio, que eu tenho como pai, e o outro vocês não vão acreditar, né? Porque ele era maloqueiro, ele batia em todo mundo e tal. Se chama Serginho Chulapa. Sempre me aconselhou para que eu não fizesse coisas erradas dentro de campo, ou brigar, ou com árbitro, porque o prejudicado seria não só o Viola, e também os companheiros. E isso eu fui aprendendo pouco a pouco. E o que eu mais quis na minha vida era servir o meu país. Eu tinha o sonho de ser militar do Exército. E fui dispensado por excesso de contingência. Mas eu consegui representar o meu país. E eu agradeço ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que me deu esse empurrão, para que eu pudesse ir até a seleção brasileira e servir o meu país, e ir trazendo o tetracampeonato. Portanto, hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu estou aqui com a minha esposa, estou aqui com minha enteada, meu enteado, pessoas que souberam me apoiar. Esse tempo todo, agradeço muito a minha mãe, meu falecido. Beleza, família, saudações corintianas. Estou com o Fernando Wanner aqui, historiador, sabe tudo de Esporte Clube Corinthians Paulista. E, Fernando, sempre uma noite especial, quando um ex-jogador e que marcou história no Coringão, volta aqui ao Parque São Jorge, para deixar marcada para sempre a pegada na calçada da fama. Boa noite. Boa noite, nação corintiana, é um prazer falar com a central do Timão. O Viola é um jogador fantástico, um jogador que honrou a camisa do Corinthians, deu o sangue pelo Corinthians. Foram 283 jogos, 105 gols, Então, um cara que ganhou três títulos importantíssimos para a nossa gloriosa história. E é uma honra o Departamento Cultural imortalizar esse craque alvinegro aqui no nosso memorial. O Fernando, importante explicar para a torcida corintiana, para a fiel, quando surgiu essa calçada da fama aqui no Parque São Jorge e quantos ídolos já tem uma marca eterna aqui no clube? A calçada da fama foi um projeto do centenário do Corinthians, surgiu em 2010. É uma calçada épica, e é uma missão importantíssima para o torcedor corintiano das novas gerações vir ao memorial e ver de perto as pegadas, as mãos dos goleiros. Também já foi mortalizado mãos dos jogadores de basquete, a Poliana Alquimoso também, a nadadora do Corinthians também foi mortalizada. Então, é uma calçada poliesportiva, claro que a maioria é futebol, a graze do futebol feminino também. Então, é o plural, o Corinthians é plural, e essa noite, mais uma vez, a gente dá continuidade nessa bela história. E é cada vez mais, cada vez mais a história do Corinthians está sendo preservada e exaltada. O Fernando, dá para dar uma dica aqui para a galera de um possível nome da próxima calçada da fama? Próximo ídolo que vai pintar na calçada da fama, quem é? A nossa ideia é fazer uma votação democrática e a torcida escolher. Vai ficar participação direta do povo, porque é o povo que faz o time. Então, fica a minha sugestão aqui da torcida do Corinthians, através da central do Timão, escolher o próximo ídolo, através da identidade corintiana, do meu Timão. A gente unir as forças, fazer uma votação popular e o povo escolher o próximo ídolo. É isso aí, o Fernando já deixou no ar aí, deixando os comentários você aí de casa. Então, quem ou qual ídolo merece um destaque especial na próxima calçada da fama aqui no Parque São Jorge? Valeu, família! Forte abraço! Vai, Corinthians! Eu ainda estava no Amador, jogando o Aspirantes, fazendo muitos gols. A gente entrava antes do profissional e sempre os profissionais, Ronaldo, Wilson Mano e outros que ali estavam, observavam aqueles jogos do Aspirantes. E eu fazia muitos gols. E um belo dia, eu consegui descer pela porta de trás aqui do São Miguel, que passa aqui na porta do Corinthians, cinco pontos para trás. Era a minha oportunidade de economizar um dinheiro. E eu morria de vontade de comer o hambúrguer dessa lanchonete que tinha aqui, que era um hambúrguer gigante. Falei, vou matar a fome. Desci por trás, cheguei aqui, pedi um hambúrguer. Quando chegou o meu hambúrguer, estou sentado na cadeira, entrou o mestre, Jair Pereira, do meu lado e sentou. Mas eu nem percebi que era ele, porque a fome era tanta e a vontade de comer o lanche era tanto. E quando eu fui dar uma mordida no lanche, o Jair Pereira falou assim, garoto, eu olhei e falei, nossa, ele falou, mas por que você está comendo o lanche? Então eu falei, porque eu saí de casa e cheguei aqui, não tenho nada para comer, mas por que você não come aqui? Falei, porque eu não moro no alojamento. Aí ele perguntou, falou para mim assim, se eu te colocar no jogo da final, você vai sentir medo? Falei, não, você pode me colocar. Aí ele falou assim, então nós vamos fazer um pacto, eu não gosto dessa palavra, mas ele falou justamente isso, vamos fazer um pacto. Você vai treinar no time reserva, às vezes não vai nem treinar, mas você vai ser o centroavante da final. Só que você não pode falar para ninguém. E nos ônibus que eu vinha, que eu pegava quatro por dia, ou eu vinha com rádio de pilha, escutando dentro do ônibus, e os cobradores já me conheciam, até porque eu passava na televisão nos aspirantes e fazia muito gol. E todos perguntavam, poxa, você poderia entrar nesse jogo aí e fazer... E eu não podia falar. Em casa, eu também não podia falar para ninguém. Eu fiz um pacto com ele. Para a imprensa, a mesma coisa, eu não podia falar nada. portanto, teve algum jornalista que vieram me entrevistar antes da final e me fizeram duas perguntas. Violas, por exemplo, se você entrasse no jogo, na final, como é que você iria passar pelo Ricardo Rocha e Wagner Bacharel, que eram dois grandes, excelentes atletas, estava no auge, seleção brasileira, enfim, e eu disse, eu não sabia nem da entrevista, eu disse, ah, Wagner Bacharel, por cima eu ganho. Ah, o Ricardo Rocha, por baixo, eu acho que dá bem. Aí os caras estamparam. Pô, Viola fala que vai detonar fulano, não sei o quê, e Corinthians é isso, vende tudo que você mostra, vende. Beleza. E tivemos os treinos, eu não treinei e fomos para a concentração, de lá nós fomos para o Brinco de Ouro em Campinas, quando chegou dentro do vestiário, talvez o Ronaldo possa lembrar, o Jair Pereira começou a escalar o time. Ronaldo, Edson Abobrão, Denilson, Marcelo Dijan, Dida, Márcio Bittencourt, Biru Biru, Everton, Paulinho Carioca e João Paulo Papinha, ah não, Paulinho Carioca acho que não jogou, acho que fui eu, João Paulo Papinha e acho que fui eu. E quando ele disse isso, um dos melhores coringas que o Corinthians já teve, se chama Ilson Mano, jogou de goleiro, lateral direito, zagueiro central, ele já pegou, o senhor jogava na linha também, e aí o Ilson Mano ficou todo vermelho, porque o Ilson Mano era o único cara que tinha jogado todas as partidas de lateral, de zagueiro, enfim, de volante, de centroavante, de ponta esquerda, e o Ilson Mano ficou bravo e começou a se espernear e tal, o Jair Pereira falou assim, quem manda aqui sou eu, você pode ficar quieto porque o garoto vai jogar, e a minha sorte que o Edmar foi defender a seleção, o Edmar era artilheiro da competição, e aí o Jair falou, vai jogar o garoto, se você não quiser, a porta está ali, aí o Márcio Bittencourt levantou e falou, professor, eu cedo a minha vaga, aí o Jair falou, não, isso daqui não é várzea, isso daqui é final de campeonato, é o time que eu escalei esse aí, pois bem, um pouquinho de tempo e o Ilson Mano estava vermelho, aquele alemãozão, ficava tudo vermelho, foi se recompondo, e aí, de tanto as pessoas falarem no ônibus, no meu bairro, meus amigos, que eu poderia entrar nesse jogo, já pensou se você faça o gol e não sei o que, e eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei para o senhor Miranda, que era um roupeiro nosso aqui, falei, senhor Miranda, o senhor poderia me dar as duas camisas, que eu vou entrar com duas camisas e vou fazer o gol, e aí o Miranda virou, garoto, aqui não é assim que funciona não, é uma camisa por primeiro tempo e a outra, quando chega aqui você troca a outra camisa, calção, meião, está tudo aqui bonitinho, mas é uma camisa só, eu, estava chegando ali, garotão ainda, todo o time, sentei e fiquei, e aí veio o diretor chamado Henricão, e como é que você está, garoto, vai jogar, e tal, falei, Henricão, eu vou fazer o gol do título, e eu queria entrar com duas camisetas, e aí, eu vou falar isso para uma diretoria, você imagina, a diretoria inteira quer ser campeão, os corinthianos todos, nós queremos ser campeão, o Henricão ficou louco, chegou lá, o senhor Miranda, não sei o que, começou a falar um monte, quer ser mandado embora, não sei o que, aí o Miranda, não, sim senhor, não sei o que, não sei o que, tá bom as duas camisas, o Henricão falou assim, garoto, quando você entrar em campo, se não me falha a memória, acho que era o Arnaldo, o juiz do árbitro, acho que era o Arnaldo, era ele mesmo, quando você entrar em campo, você chega no Arnaldo, e fala que você está com duas camisetas, e que você vai fazer o gol do título, e que uma você vai jogar para a torcida, aí entramos em campo, festa, como sempre, papel higiênico, rojões e tal, aquela coisa linda, o estádio lotado, aí eu cheguei no senhor Arnaldo, com toda a humildade, senhor Arnaldo, eu estou com duas camisetas, eu vou fazer o gol, e vou jogar uma para a torcida, aí os três árbitros, um olharam para o outro, e começaram a dar risada, e eu entendi essa risada, um garoto que, veio do nada, apareceu ali, caiu de paraquedas, e no meio de tantas feras, João Paulo, Paulinho Carioca, Ronaldo, Edson Abobrão, Everton, Birubiro, Márcio Bittencourt, Wilson Mano, Tida, esse garoto, vai fazer o gol? É impossível, mas tudo ok, vamos para o jogo, e, graças a Deus, eu sou iluminado, eu nasci dia 1º de janeiro, é só luzes, e, os invejosos, vão falar que foi de canela, Deus, naquele momento, sabia da minha luta, sabia da minha trajetória, sabia do meu sonho, sabia o que eu queria, sabia que eu podia proporcionar, a minha família, era o que eu sonhava, antigamente, todo jogador sonhava, em dar uma bela, de uma casa a mãe, hoje os caras, compram uma Land Rover, e tal, e a mãe, que continua na favela, tá, mas vamos falar de nós aqui, e, eu perdi o fio da meada, onde eu estava? No carrinho, foi de canela, na verdade, na verdade, ali, ali, Deus me deu um empurrão, e falou, garoto, toca só na bola, porque a bola, só tocou, em mim, e deslocou, o Sérgio Nery, que era o goleiro, do Guarani, e que era um baita de um goleiro, não melhor do que o nosso, porque, e daí, não melhor do que o nosso, não, é, e essa bola, foi entrando lentamente, Deus preparou, aquele momento, sabe por quê? Porque o cara, que queria bater, o cara, que queria brigar, o cara, que queria destruir, era o Wilson Mano, e o Wilson Mano, numa roubada de bola, do Marcelo de Jean, do Evaí, conduzindo a bola, tocou com o Wilson Mano, e o Wilson Mano chutava, até a mãe dele, e o Wilson Mano chutou, essa bola fez uma trajetória, para fora, e foi Deus que me empurrou, e essa bola, entrou, e aí, meus queridos, eu fiquei louco, piru-piru, então, o cabelo dele, de loiro, ficou preto, amarelo, daquele jeito, porque todo mundo, endoidou, pô, gol do Corinthians, aqui bancada, eu lembro até hoje, eu joguei a camisa, eu lembro que fez um tumulto, não sei quem que apanhou, quem que pegou, mas depois eu vi, no Globo Esporte, uma imagem, que eu lembro até hoje, eu vi um corintiano, um rapaz bem forte, ele chorando, mas chorando, e com uma tatuagem aqui, enorme do Corinthians, esse cara me marcou, e aí velho, dali para frente, só foi alegria, eu consegui realizar meu sonho, e não realizei, sozinho, por isso que eu estou agradecendo, a cada um de vocês, corintianos, ao Esporte Clube Corinthians Paulista, aos meus companheiros, de terrões, aos companheiros, que chegaram contratados, no caso do Nilson, outros jogadores, que chegaram contratados, então todos eles, fazem parte da minha história, vocês fazem parte, da minha história, o Corinthians, fazem parte da minha história, então, eu nasci aqui, dentro, e gostaria um dia, de ser velado, aqui dentro, está aí minha esposa, agora se ela colocar, chumbinho para me matar, gente, muito obrigado, eu falo demais, se deixar, eu falo até amanhã, não tem pé, não tem coxa, não tem nada aqui, obrigado por todos, ter vindo, estou cheio de anúncio, eu falo demais, pra mim, eu falo demais, eu falo demais, aqui, eu falo demais, anti-encarnят Kinder,